Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, estou aqui de frente à delegacia de polícia militar e vim relatar para vocês, trazer um assunto que foi roubado, furtado uma maleta de ferramenta e essa maleta foi recuperada pelo capitão Vilaça, o cabo Alain Filgueira e o cabo Marcos Leite. A polícia militar tem feito um trabalho brilhante aqui na nossa cidade e vale ressaltar que é um trabalho em conjunto com o delegado doutor Romilson Dourado e que tem feito um excelente trabalho. Essa maleta foi recuperada e entregue aqui na delegacia assim vai ser entregue o dono do proprietário um trabalho que a polícia tem feito aqui nessa cidade e conversando com os PMs junto com a polícia civil ele ressalva que a polícia tem feito um trabalho aqui para atender prevenção, combate ao crime, combate às drogas e que bandido também não se cria na nossa região principalmente aqui em Palmos de Monte Alto que a polícia vai estar sempre ativa, vai estar sempre aqui pronta para atender a população, para combate aos crimes, furtos, qualquer coisa para manter a ordem aqui na nossa cidade, tá bom? Deixo aqui meus parabéns à polícia civil e à polícia militar que agiu rápido, recuperou o objeto aí e vai entregar ao proprietário e assim pode continuar trabalhando, ok? Curte, compartilha, segue a gente aí que vamos trazer mais informações tudo o que acontecer aqui trazer para você em primeira mão, valeu?